Salve rapazes vídeo novo vídeo se iniciando 10.86 na área galera tô aqui na vida da saga do filho fazendo mais esse vídeo para vocês e logo aqui atrás de mim eu avistei na GS1200 Odilon acho que ele nem me viu e nem me conheceu aqui né que ele nunca me viu com essa XR790 então por aqui devagarzinho é galera mais uma vez meu microfone quebrou é a sexta vez que ele quebra e eu tô fazendo esse vídeo agora sem microfone viu beleza então fica com vídeo aí valeu E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho